Os pets realmente preenchem espaços dentro do mar? Até onde a presença dos animais na vida das pessoas muda o seu comportamento? Procede que você se tornou vegetariana desde 2006 só por causa do apelo aos bichinhos? Olha Sérgio, muita gente, assim como eu, considera hoje os pets como membros da família. Eles não são só amigos e companheiros, mas são como filhos. E eu trato os meus assim e pretendo tratar os meus clientes igual, da mesma maneira, com o mesmo respeito. E sem dúvida, eu acho que tanto pessoa endoosa, quanto pessoa de qualquer idade, tem realmente no animal um companheiro muito bacana. Hoje os pets estão em hospitais ajudando em tratamento. Muitos hospitais têm autorização dos pets visitarem os seus tutores, mas também servirem como visita a outros pacientes que estão internados. Casas de repouso, idosos, até a Cidana Carola está aqui aproveitando. Com certeza as entidades aceitam também a força de cães, gatos, para passarem o tempo ali com os idosos. Passar mão neles, essa conexão que o humano tem com o animal é muito bacana. Só traz coisas boas. E assim, em 2006 eu já tinha esse amor com os animais desde pequena, exemplo dos meus pais. E aí eu achei que era muito hipocrisia da minha parte, só gostar de cães e gatos e os demais, né? Os porquinhos, as sapinhas. Então eu parei de comer carne definitivamente desde lá. E não é uma coisa que eu fico pregando para ninguém, de que eu vou em churrascos de amigos, onde eu sou convidada, levo meus petinhos de soja, levo meus legumes. E assim, cada um, né? Cada um tem a sua cabeça, segue o que acha que é legal. Mas é um caminho que eu escolhi para mim. E estou feliz com isso. Que bacana. Não interferir no outro. Percebe? Isso que é bacana, né? Quer dizer, leve arbítrio, certo? Eu faço porque acredito. Se você acredita, ou bem, se você acredita, seja feliz do jeito que você é e ali é do jeito que ela é. Isso eu conheço já bastante.